Oba! Tudo bom e bem-vindos de volta a Rayman Origins, galera! Vamos continuar aqui com esse joguinho louco, loucura, louqueira... Do que que eu tô falando? Então vamos começar aqui no deserto dos desertores. Vamos aqui, eu vou jogar com o Matrix, o narigudo Matrix, foi o mais pedido entre aí os vídeos, né? Mas eu decidi que cada episódio eu vou tentar trocar por um personagem diferente aí, aleatório. Então vamos começar aí com o ricochete sem capacete. Vamos ver aí como é que é, o carinha é um gênio, olha lá, ele corre e usa ar. O cara usa ar pra bater, mano, o cara é um gênio do crime. Vamos ver aqui agora, ó. Acabe com as loucuras, ele levanta a mão dele, ó. Yey! Beleza, acabe com as loucuras, não deixe que o borbulhem antes da... Eu quei, meu querido. Compartilhe o amor extra. Vamos pros seus amigos. Alguém que precisa de amor? Extra Loon, não seja esmagado. Pode deixar, não vou ser esmagado. Não. Nenhum coração pode salvar você. Tá bom, se eu for esmagado, uma missão de loucos. Azul, mais Loon, tudo bem, tudo bem. Já chega, né? Acabe com as loucuras. A gente já viu isso. Vamos correr aqui com o nariz em primeiro lugar, né? Eita, começou. Eita. Me dá isso aqui, ó. Corations. Coraciones. Pássaros, que a gente matou a mãe pássaro, né? Eles devem estar querendo se vingar agora, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui. Eu consegui, né? Ah, já sei o que eu tenho que fazer aqui. Pera aí. Bate aqui, ó. Mano. Aí, aí, aqui a gente voa pra cá. Beleza. Olha lá. Já peguei esse negocinho escondidíssimo aqui, ó. Beleza. Consegui passar pra cá. Vamos passar. Tem os mini aqui, ó. Chegou o cara da mãozinha. Tem alguma coisa pra cá. Não tem nada. Pega na mão do azulito. Era por ter pulado pra lá, né? Mas a gente faz assim, ó. Pum. Pum. Beleza. Conseguimos. Corre. Eita. É uma loucura. Nossa, isso aqui é uma doideira mesmo de doido, né? Vamos pra cá, ó. Pega na mão do azulito. Cuidado com aquele pássaro ali. É um pássaro espinho, mano. Eu aposto que se eu passar por cima do pássaro espinho é ruim pra mim. Ar no olho, né? Porque não é mais um soco. O cara jogou um ar. Vamos ver se eu consigo pegar essa coisa aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Não deve ter nada porque eu não consigo nem chegar lá. Soco na ave, mano. Não batam em animais, galera. É sério. Faz mal pra eles. Pra vida deles. Eu acho que faz um pouco mal. Tem coisa pra cima, eu sei. Eu vou ver se eu consigo... Eita. Nossa, o pássaro ficou bravíssimo ali, mano. Como assim? Olha lá. Olha só. Tem muitos. Morra. 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 Beleza. Foi. Alguns. Eu também fui. Eu fui embora. Não consegui matar. El pasarichos. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver o que que rola. Morra. 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 Beleza. Morreu alguns ali, ó. Morra você. Também é. Eu fui direto no pássaro, mano. Como assim? Ah, não. Foi péssimo essa, mano. Mano, como assim? Finalmente eu consegui, depois de várias tentativas falhas, eu não consegui pegar aquele último, mas salvei a galerinha aqui, ó. Poxa, blau, tá todo mundo salvo, todo mundo lindo, lindão. E aí o cara começa a fazer, ó, sapateado, mano. Beleza, conseguimos, salvamos a galera. Opa, cuidado com o equipe, dá a mão azulito. Meu Deus, eu falhei muito, mano. Eu já comecei falhando aqui. A gente vem aqui, ó, pegando a mão do azulito. Oh, oh, oh. De novo não. De novo não. Vamos mais uma vez. A última tentativa. Agora vai. Eu quero pegar esses bichos. Vai. Peguei. Agora a gente pula. Cuidado comigo. Sai, pássaro. Eu não gosto desses pássaros, mano. São muito mal. Como é que eu chego pra chegar ali em cima? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Vamos pular aqui, né? Os pássaros estavam pulando aqui. Mano, como é que eu chego ali? Será que tem como eu fazer uma manobra aqui, ó? Tem não. É. Pensei que aquela corda, ela fosse me... Me fazer pular pra lá de novo, mas aqui eu já consegui pegar dessa vez. Eu não tô nem aí. Vou matar todo o pássaro mesmo. Peguei ali os bichos. Oxe, que doideira. As coisas eu tava tocando aqui. Opa, consegui pegar. Nem percebi que eu peguei, mano. E vou pegar mais essas três aqui, ó. Vai, xabau. Bora. Soco no olho. Vamos. Consegui. Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Vamos pegar aqui, ó. Um, dois, três. E agora? Pula. Pega o rei. Eita, agora o jogo tá bom. Olha só. Todo rei pra pegar três bichinhos. Olha que divertido. Mata esse pássaro. Como é que eu vou ali pra baixo? Você viu que o meu cara ali virou uma bolinha, né? Ali por dois minutinhos, dois segundinhos. Eu não sei como é que eu vou ali pra baixo. Ah, é pra aqui. Ai, meu Deus. Não faz. Não faz. Ai, eu quero. Aquela moeda é minha. É minha. Pode parar, rapaz. É meu. Isso aqui é meu. No ar, aponte para o chão e pressione para esmagar. Tá bom. Eu já sei fazer isso, João. Muito obrigado. Vamos continuando pra cá. Ela quer sair. De novo. Outra fadinha que vai ajudar a gente, né? Eu não consegui pegar aquilo ali. Mas agora eu peguei. Vamos, Azulzito. Me salva, Azulzito. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma. E calma é a nossa amiga. Aqui, ó. Se a calma é a nossa amiga, é a inimiga dos nossos amigos. É o quê? Ó, tem segredo ali pra cima. Não, não tem. Meu Deus. Corre, rapaz. Mata-se o pássaro aqui. Tá dormindo em serviço, malandro? O cara tá dormindo. Como assim? Pega aqueles todos ali. Mata-se o pássaro. Pula por cima. Mata o pássaro. Continua indo. Vamos pegar o coração aqui. Se bem que não tem muita coisa aqui, né? Ah, salvei. Olha só. Poder para voar. Vai me dar um poder pra voar, sério. Uh! Ó, meu Deus. Agora eu consigo flutuar com a minha roupitinha. Valeu. Olha lá. Agora o jogo que tá começando, galera. Eu posso dar uma voadinha, mano. Olha lá. Vamos tentar de novo. Olha só. Ó, ó. Tá bom. Chega de fazer esses barulhitos. Ô, irado. Soco no olho. O olho grita ali mesmo. Vamos aqui, ó. Tchim, 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 tchim. O que que tem aqui embaixo? Morte. Eu já vi que é muita morte ali. Tem com certeza um secret ali. Que eu não vou conseguir pegar. Nossa, tem um azulzito. Pega na mão. Pega ali, consegui. Não, mas eu quero voltar, que eu não sou bobo. Que eu vi que tem secret aqui, ó. A gente pega a mão do azulito e pula pra cá. Rapaz, você tá achando que é o quê? Secret, que secret, que muito secret. Toma. Foi bonito. Foi bonito demais isso. Vocês devem concordar. Pum. Pum. Nossa, esse aqui é o mais legal de todos, ó. Você faz assim. É tão satisfatório fazer isso, mano. Como assim? Yes. Nossa, foi lindo, não. Foi perfeito isso aqui. Todos podiam ser assim, né, mano? Eu acho que todos podiam ser assim. E o cara dá o sapateado ali, mítico. E a gente salvou a galerinha, mano. Como assim que a gente salva essa galera? Vamos continuar aqui, então. Azulito, me dê a mão pra fugir desse terrível escuridão. É o último. Estamos no final. Já terminamos a fase. Foi uma fase bem calma, né? Bem tranquila, sem muita coisa acontecendo. Damos uma narigada ali na parada, mano. E salvamos. Conseguimos. Passamos de fase, galera. Que que é isso? Olha lá. Viramos uma mulher gorda. Gorda não, né? Ela é forte. Ela é fortíssima. É 350. Eu acho que a gente não conseguiu 350, né? Mas aí, ó. Tem um narigudo... É o que? Mágico? Aquele narigudo ali é mágico, né? Mas eu acho que 300 a gente conseguiu sim. Olha lá. Que beleza. Que belezura. Conseguimos as cinco crianças. Rosas. E 350. Claro que conseguimos. Olha lá o cara dançando. Pra trás? Pra frente. Pra trás? Pra frente. Beleza. Vamos continuar aqui na clareira dos sonhos. Agora a gente voa, mano. Eu tô muito feliz. A gente não voa, né? A gente dá um... Um glide. Não sei como é o nome. Caramba. Novo tesouro. Escorregadio desbloqueado em Selva Selvagem. Beleza. Tem um tesouro na selva. Mas eu não vou lá ver isso agora não. A gente vai pra próxima fase que é a melhor trilha sonora original. Então vamos ver se realmente vai ter uma música legal. A música da fase passada não foi muito animada, não, né? Nas primeiras fases tava uma música mais... E aqui tá mais... Isso é muito melhor que filmes. Não deixe por explorar. Você pode encontrar jalas escondidas, cheias de azuis, barulho de todas as... Ah, sai de fora, meu amigo. Eita, a gente toca piano. Esse cara aqui tá nervoso comigo, mano. Sai, para. O que que tem pra cá? Eu gostei desses passaritos, mano. Sério, eles são legais. Olha só pra eles. Beleza, eu vou bater aqui. Eles são verdes. É tipo um tucano esquisitão. E tu? Ah, tu me joga pra cima. Aí morre, né? Ele tem um limite, pelo visto. Meu Deus, eu tô matando todos eles e eu não consigo voltar pra cima aí e conseguir. Beleza, a gente voa pra cá, mata esse pássaro do mal. Tem pássaros que são nossos amigos e pássaros do mal, né? A gente tem que ser amigável com todos os pássaros que são nossos amigos. Eu tenho que vir pra cá, né? Eu sou um animal. Deixa eu pegar, por favor... Ou, não. Eu quero aquele coração ali pra mim, por favor. Essa musiquinha, mano. Beleza, eu consegui aquilo ali. Sai, pássaro. Ninguém gosta de você. Eu matei aquele ali. Esse aqui, ele pula. Meu Deus, ali em cima tem coisa. Como é que eu pego aquilo ali? Eu não sei. Acho que é... É, acho que é assim, ó. Beleza, e agora? Vou embora daqui. Eu não vou brincar ali, não, ó. Beleza, eu consegui. Eu só vou pra cima desses caras. Vou bater nele ali de graça. De grátis, mano. Foi de grátis. E tem galerinha escondida ali em cima. Como que eu vou pra lá? É um mistério. Que ninguém vai descobrir. Ah, é pra cá, assim, ó. Olha só. Que que eu consegui chegar aqui. Ah, faz sentido. Faz sentido. Vamos ver aqui se eu vou conseguir, ó. Tem que ir voando, mano. Eu fui de vacilo, não fui voando. Fui achando que era o quê? Um mágico. Vamos com cautela que a gente consegue, ó. Com parcimônia. Cuidadinho. Morreram todos e... Conseguimos. Imagina se eu tivesse me matado ali no último. Ia ser engraçado, né? Engraçado pra vocês. Pra mim não, porque eu ia ter que fazer tudo de novo. Vocês estão aí de boa, né? Cachoro tá latindo aqui em casa. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Nada, né? Tem que deixar ele latir. Vocês passam daqui. Sai. Oxi. O cara acha que me engana. Coitados, eles sofrem muito. Meu Deus. A carinha deles, mano. Foi uma cara de coitado. Deixa eu só pisar aqui. Aí fica tranquilo. Aí sobe de novo. Aí eu tenho que ser rápido aqui, ó. Nossa, eu adoro essa musiquinha. Vai. Mais um. Peguei mais uns dois vermelhos ali, né? E eu não consigo mais voltar. Eu aposto que eu perdi alguma coisa lá, mas não tem problema. Vamos matar esse pássaro ali de grátis. Easy game. Deixa eu só pegar esse bicho aqui, beleza. Eu gosto de pegar e coletar. Não morre. Pelo amor de Deus. Eu pensei que eu fosse morrer muito ali, mano. Beleza, ó. Ai, perdi meu coração, mas valeu a pena, eu acho. Porque a gente pegou aquela moedita. Tá, beleza. Não tem nada pra cá. Deixa eu... Tá, mas aqui tem um secret, né? Não consegui pegar aquele último, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos dar mais um soco no olho. Vamos continuar indo, né? Quebra isso aqui. É um rei. É, rei. Você erra o primeiro pulo, seu animal. É, já era pra mim. Não consegui. Eu falhei muito, galera. Desculpe. Ô, consegui. Eu não acredito. Ah, esquece aquele elum ali. Aquele elum não precisa de mim. O que isso aqui faz? Esse aqui vai... Beleza. Vai ligar os passarítios pra mim. Ô, meu querido. Você vem aqui, ó. Bum. E voa e pula. Ih, meu Deus. Esse poder de voar é muito legal. Não é um voo muito, certamente, né? É mais um planar com estilo, né? Vamos ver aqui, ó. Dá o seu kit. Peguei. Peguei. Já era. Peguei. É, eu não vou conseguir pegar os que estavam lá em cima, não, mano. Mas esses aqui eu peguei. Vamos lá. O que temos aqui? Vamos ver. O Coisa sobe rápido. Vamos pra cá. Eu não quero brincar ali, não. Vamos. Já era. Já era. Já era, galera. Não adianta pedir pra eu voltar. Eu não vou voltar. Beleza. Eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Parece que tem um secret. Olha só. Não era que eu estava certo. O secret. Sai. Essa musiquinha, mano. Mais um. Mais um. A gente mata eles aqui de vez em nunca. Tem mais um aqui em cima, ó. Ah. Já era aquele cara. E por que que tá tudo escuro eu não entendi. Mas a gente conseguiu, ó. Salvamos dois bichinhos e o cara sapateia ali, ó. Tudo sapateado. É tudo sapateado, meu irmão. É tudo sapateado. Vamos pegar o coração. Beleza. Nossa. Consegui mais os passaritos. É. Mas eu falei ali no último. Pulo dos passaritos. Beleza. Estamos chegando no azulito. Pega na mão. Pelo amor de Deus. Pega nessa mão desse azul. Tava vindo uma música dali de baixo. Eu tive o sentimento de que eu pude. ir lá pra baixo. Mas eu fiquei com medo, né. Mas todo mundo tem medo de alguma coisa na vida, né. Eu tenho medo de aranhas. Mas enfim, acontece. E esse bichinho... Sério? No último pássaro? A gente salva a galera. 304 loons a gente conseguiu. Vamos ver se eu vou conseguir o quê? O número necessário, né. É quanto? É 350? Não, né. É 350. É. Consegui só 300. A gente não precisa ficar vendo essa animação toda vez, né. Não tem como passar essa animação. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu! Falou!